Eu acredito na democracia de almas boas Deixe acontecer e tudo fica bem, fingir é parecer, ser feliz é ir além Atenção ao vento, a cada esquina Eu acredito na conquista do espírito Se enganou, você só sabe quem é que eu sou, mas na verdade Cuidado, 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 você só sabe Atenção ao vento